Salve galera, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast Vini com Vida e hoje nós temos aqui o meu parceiro Rick Brizola. E aí, Vins, bom? Beleza, Rick? A gente tem uma amizade de longa data, né? Nos conhecemos há muito tempo, desde os meus, pelo menos, uns 4 anos, né? O Rick morava na frente da casa dos meus avós, então a gente tava sempre, pelo menos, se cumprimentando na rua ali e tal. Depois de uma certa idade eu descobri que ele tocava e tocava muito bem, né? Vários instrumentos também. Então conta um pouquinho pra nós, Rick, como é que foi o teu início na música e depois a gente também pode contar alguma coisinha que a gente viveu juntos ali. Eu sempre gostei de música, mas não tinha nenhuma influência em casa ou algo assim, né? Eu lembro que na casa de uma avó minha eu tinha um violão na parede, que era de um tio, mas ninguém tocava. Eu ia lá e às vezes só ficava batendo a corda pra baixo, mas nem sabia nem se tava afinado, não sabia nada. E eu lembro que a primeira experiência mesmo, assim, com música mesmo, foi lá pela sétima série que eu cantei na escola, na apresentação lá de turmas, assim, pra escola inteira. Tem uma música do Leandro Leonardo ainda, que era Paz na Cama, eu lembro bem. Massa. E foi legal. E daí, dali então eu não tive muitas experiências, né? Sempre só gostava. Eu lembro que uma vez tinha um teclado lá na casa que pegaram emprestado, eu também nem sabia tocar, mas ficava brincando. Legal. E daí, quando eu mesmo engrenei ali na música, foi quando eu fui pra igreja. Fui pra igreja luterana lá em Friburgo. Legal. E daí, todas as reuniões tinham música, né? Uhum. E amigos meus já estavam começando a tocar ali, tinha uma pessoa que tocava bem, e daí você começava a cantar junto, e daí você, ah, mas eu quero aprender a tocar violão. Uhum. E daí eu lembro que, eu acho que eu já tinha uns 14 anos, talvez já quase 15, e daí eu pedi pra mãe um violão, ela comprou lá na Colombo, ali, essas lojas de móveis. É o que tinha, né, na época, né? Um Kashima MG-011, aquele, né? Era o natural, né? É, e aquele veio com corda de nylon. Ah, pode querer. Porque o MG-010 vinha com aço, que era o que os meus amigos tinham, e fomos lá, nós não entendíamos nada também, compramos uma corda de nylon. Mas não deu muito tempo, eu peguei e coloquei ele aço. Depois, um tempo, tinha estragado todo o cavalete ali. Ele empenou, né? É, e até uma hora arrancou, mas eu coloquei aquele suporte atrás, eu usei muito tempo lá. Ah, show de bola. Eu lembro que ainda antes disso, tinha lá em Frebrue, a H&M. Sim, eu lembro também. Que vendiam instrumentos musicais e livralizos, e eu e meu irmão estavam passando, mas era bem pequenininho. Eu acho que eu não tinha nem seis, sete anos, assim, mas não. Bem novinho. Ele andava na rua, já, direto. Passamos lá, eu lembro que, por curiosidade, eu e ele pedimos qual que é o preço daquela guitarra, né? Uma coisa, o cara falou, isso não é uma guitarra, é um baixo. E aí nós saímos com vergonha, assim, não sabia, né? E tem muita gente que confunde, ainda é baixo e... É, tipo, quem não é músico, muito dificilmente vai saber a diferença, né? Porque eles têm o mesmo aspecto físico, né? Só que se você coloca lado a lado, você vai ver que um é maior. Mas é a única diferença que os caras sabem falar. A criança não sabe, né? Sim. E daí, com esse violão ali, comecei a aprender com os meus amigos ali, na igreja mesmo. E comprei revistinha, aquela revistinha que vendiam nas papelarias ali, com cifras, né? Legal, isso vendeu muito, né? Porque ajudou muita gente, né? Era o que tinha, porque até tinha ali internet, eu não lembro que ano que era, 2001, talvez. Era o começo, o começo, né? Que negócio que você entrava depois da meia-noite ali, conseguia até achar algumas cifras e tal, mas era pouco. Daí eu também lembro que lá em Freiburg tinha um senhorzinho que dava aula no cine. Ele é o pai do Marcos, da dupla Marcos e Juliano lá. Ah, que legal. Eu nem sei o nome dele. E ele ensinava a fazer ponteadinha assim, sabe? Aham. Menino à porteira, indo à nacional, essas coisinhas assim. Ah, muito legal. E eu fui lá, eu lembro que era uma vez por semana, mas foi, sei lá, um mês ou dois, assim. Sim. Eu acho que até um bom início pra você pegar um pouco de facilidade com o violão ali. E você vai decorando as casas, né? É um baita exercício, na verdade. Sim, às vezes a distância ali de sons, né? Você consegue, opa, mas pra fazer a diferença desse som, eu ando duas casas ali. Isso. Eu não sabia se era dó, se era mi, mas... Essa assimilação aí é sensacional. Exercitava o ouvido e os dedos também, né? E daí, ali na igreja tinha... Todo mundo tava no violão. Tinha uma menina que tinha feito aula com o Misael lá, que foi um cara que... Ah, legal. Eu ouvi falar, né? Era um bom professor lá. Eu acho que foi o primeiro professor do Centro Cultural ali, que depois trocou com o Renato. O Renato mesmo me falou dele uma vez, é verdade. O Renato... E eles chegaram, trabalham junto, e o Misael foi embora. Estava falando em Joinville, acho que tem um estúdio até hoje. Ah, legal. Ele tocava muito bem, né? Eles tinham uma banda nova, o Rumo lá. E daí, só que daí, em algum momento da igreja, nós decidimos fazer uma banda, né? Ah, que massa. E daí... Essa época eu me lembro. Eu era bem pequenininho, mas a gente volta e meia ia no... Eu não lembro se... Era uma tarde pras crianças que tinha no sábado, né? Tinha, tinha. Era jogando tudo mirim. Ah, legal. Legal. Eu lembro de ter visto algumas vezes vocês tocando, era bem legal. Eu lembro de você ir em ensaio, assim, de tarde, de você estar sentado lá, interessado em viver, né? Sim, gostava muito. E nessa banda aí, só tinha gente que saber tocar violão, né? Daí eu falava, não, você vai tocar bateria, você vai tocar... Daí eu ia tocar baixo. E o pessoal foi escolhendo assim a letra. Aham, porque tipo, o Eder lá, que era o nosso colega, ele já tocava melhor violão. Aham. Então ele ficou no violão. E tinha mais um que tocava violão, tinha uma menina pra teclado e o baterista não tocava nada na bateria. Ah, que louco. O primeiro dia foi um outro tocar e ele ficou olhando. Pra aprender. Pra aprender. E eu peguei o baixo e eu sabia as notas ali, né? Fazer tônica e tal, né? Sim. Tinha um baixo lá na igreja que era um eagle lá, bem antigão, assim, grandão. Mas era... E tinha até um fio que ligava no cavaleto até no jack ali pra... Ah, o aterramento. Fazer a preferência, fazer aterramento. Aham. E o aterramento por fora, tipo, foi a adaptação. Era por fora. Nem era um fio, era uma corda mesmo. Corda de violão. E ela... Uma cordinha de violão. Vinha do cavaleto no jack e resolveram, assim, o aterramento dele. Então, começamos a tocar ali e já bem naquele primeiro ano nós tocamos num... Por acaso, nós tocamos num congresso lá em São Bento Sul que tinha, tipo, duas mil pessoas. Mas não porque nós éramos bons ou nada. É porque uma das meninas era... Ela era compositora e ela compôs uma música. Ah, legal. E chamaram ela. Daí ela convidou nós pra tocar junto. E aí foram... Tocamos lá. Tocamos lá. Foi legal. Tive bastante coisa. Nós lembramos bem ainda que tinha uma hora que o baterista vai fazer uma virada, assim, e foi filmado, dá pra ver que ele pega no ar, assim, faz... No ar, assim, bem legal. Cara, muito bom. Ele deve ser uns dois anos mais novo que eu. Ele devia ter uns 14 ali já na época, né? Tudo pesado. Ah, muito bom, cara. E ficamos muitos anos nessa banda, sabe? Com o tempo eu fui melhorando no baixo, sabe? Fui estudando. Estudando por conta própria, porque não tinha muita coisa. Depois de um tempo, já que eu já tinha uns 19 anos, eu fui fazer aula com o Renato lá no Centro Cultural. Legal. Que... De teoria e técnico. Que eu queria aprender. Ele me ensinou umas coisas de partitura. E tocamos com aquela banda lá. Nós fomos tocar em muitos lugares, assim. Gravamos música. Nós... Pra muita gente, assim, às vezes nós tocavamos num congresso. Ou num encontro de jovens. Tipo, em São Bento, pelo menos três vezes. E daí aqueles grupos específicos das cidades convidavam nós pra ir na cidade deles. Tipo, a Agrolândia nós fomos duas vezes. Concórdia, lá em Imbiguaçu. Fomos... Fomos longe mesmo. E era muito legal, assim. De jeito, quando era... A parte ruim era voltar das viagens, né? E era... Não era profissional, né? Era só... Eles pagavam pra nós o combustível. Uma época fizemos até camiseta pra vender, assim, vendemos. É, a banda vai se virando, né? Tipo, vai achando o jeito, né? E nós ia... Tipo, nós íamos naquela época em quatro. E num Voyage, que eu tinha um Voyage quadrado. Que é massa. Com os instrumentos atrás ali. Não tinha como levar som, né? E iam se espremendo, né? E fazia acontecer. E era legal. Cara, muito bom. Aí, com o tempo, eu comprei um baixo também, aqui na Caleari, em Videira. E comprei um Golden, né? Eu tava com aquele sistema de mão antiga, com essa rachona, tá? Ah, sim. Você queria um negócio mais moderninho. É, eu comprei que ligou. Eu até vendi depois, né? Sim, o baixo foi meu depois. Eu lembro quando você comprou, acho que foi meio recente ali. Não sei dizer a época e tal. Mas eu era criança. E um dia a gente foi lá na tua casa. E daí a Carmen falou, bah, o Ricardo comprou o instrumento novo. E daí é um baixo. Daí você trouxe lá pra eu ver e tal. Eu nem sabia o que era um baixo aí. Achei muito legal. Viu? Era um baixo que me serviu muito, né? Só que ele era meio fraco de captação, né? Você depois usou ele. Não sei se mudou ou não. Eu usava mesmo. Eu achava ele meio restrito, assim. Eu acho que ele era passivo, né? Era passivo. Eu não lembro de ter trocado bateria na época. Acho que era passivo. Era passivo. E eu daí sempre gostei de baixo de 4 cores mesmo. Troquei com o de 5, mas pra mim não importava. Porque eu era mais de fazer arpejo, coisas mais agudas até. Não precisava tanto do gravo. Não precisava tanto daquele gravo. E tive influências ali de musicais, muitos da oficina G3 ali, que é evangélica, né? O Duca Tambasco lá, que é o baixista, o cara muito bom baixista, né? Sim, sim. Eu sigo ele lá no Instagram, né? Comprei um curso dele também, esse tempo ali, aquele gravidato que ele vende lá. Comprei faz uns 2 anos ali. É bom. Mas o baixo hoje em dia eu tenho um que tá na parede lá. Raramente peca. Brinca de vez em quando. Claro, é bem raro. Eu lembro que daí, quando eu comecei a namorar, talvez até ia casar ali, já era... Tinha 20 e poucos anos. Nós decidimos encerrar com a banda ali, cada um foi pro seu lado e encerramos. Daí o baixo ficou lá inutilizado, né? Tanto que por isso que eu até vendi, né? Sim. Inclusive, eu tava precisando de dinheiro, né? Eu vendi bem barato, né? Isso, foi R$150,00. Não, irmão, foi bem barato. Eu acho que foi isso aí. Eu lembro que você falou... Eu não lembro se eu te oferecia ou você pediu, se eu queria. Eu acho que eu tava procurando. E daí eu fui de reto na tua casa porque você era o primeiro baixista que eu conhecia ali. E daí você falou... Eu lembro que você voltou e daqui a pouco você já voltou. Ah, já tava com o pila? Com o dinheiro ali, ó. É, eu acho que nessa época aí eu devia ter uns 12 ou 13. Aí eu recebia mensalmente a pensão do meu pai lá. Então eu devia estar com o dinheiro já pronto pra comprar. E daí deu boa. Foi ali, eu precisava do dinheiro ali. Ah, que bom que deu certo, né, cara? E pros dois, né? Tipo, você não tava usando. Pra mim depois não fez nenhuma falta, né? Cara, isso é uma coisa mágica, assim. Sempre que eu pergunto pra algum amigo que toca algum instrumento, ele tá vendendo. Tipo, é muito louco isso, assim. A gente dá sorte de conseguir rápido, né? É, e daí eu fiquei só no violão, mas também ocupado com faculdade, coisa que eu... Até tocava na faculdade, levava violão na faculdade, tocava dentro do ônibus. Só no violão. E tinha um problema que no começo, quando eu comecei a aprender violão, eu não cantava junto. Isso me deu muito problema de batida, de coordenação, sabe? Ah, sim. Porque dependendo da música que eu fosse cantar, eu me embananava toda... É, isso aí é uma coordenação diferenciada que eu quero ter que ter, né? Eu resolvi isso aí só bem recentemente ali, sei lá, 4, 5 anos atrás, que fiz aula com o Renato, eu falei, eu quero só batida, só batida. Pegar elas do jeitinho certo? Vários ritmos, né? Ah, legal. E do jeito certo, porque eu... Por exemplo, aquela 6x8, eu fazia sair, fazia, mas do jeito que eu sabia. Do jeito que eu, na minha cabeça, fechava o tempo. Mas não era automatizado, né? Não é aquela... E daí eu fui pegando com ele ali. Ah, muito bom. Daí eu fiquei ali, troquei de violões algumas vezes. E uma coisa que eu sempre tive foi de tocar só a música que eu gosto. Então, se eu não gosto de um sertanejo de universidade, por exemplo, e alguém pede pra tocar, eu não vou tocar. Sim, sim. É só aquelas músicas que eu gosto. É, porque também é uma coisa assim, você já não vive disso, né? E daí, quando você tira pra curtir, por que é que você vai tocar as músicas que você não gosta, né? Sim. E é o gosto, né? A pessoa vem, ela toca... Não, se eu fosse, claro, um profissional, eu deveria tocar o que o povo quer, né? Mas... É, tipo, tem situações onde você é obrigado, né? Tipo, em algum momento você não vai poder escapar. Que nem eu, tipo, às vezes eu sou obrigado a escutar as músicas que eu não quero também, tipo, isso aí é a vida acontecendo. Sim, né? A certeza. Mas, assim, quando você toca por gosto, você não é obrigado, né, cara? E também não dá vontade de tirar os estilos que a gente não gosta, né? Tipo, é muito natural, né? E hoje, o que acontece comigo, às vezes eu posto músicas no vídeo, na internet, assim, que eu toco, e é sempre a música que eu não sei tocar. Por exemplo, escutei a música, e daí eu penso, agora eu vou aprender essa música aí. Eu vou lá, no mesmo dia eu aprendo ela e toco. Às vezes, naquela que eu gravo já tá ruim, porque eu fiquei o dia inteiro errando ela, já tô, o ouvido vai se acostumando, né? E aí, no final, ela nem é tão boa cantada, mas eu aprendi as músicas que eu já sabia, eu dificilmente posto, assim. Ah, isso é interessante, porque eu também, por exemplo, não me repito, assim, tipo, eu posto muito pouco e só gosto de postar novidade. Tipo, é muito difícil eu ficar repostando coisas já gravadas, ou então gravar de novo, assim. Que a gente, acho que um pouco da empolgação tá no desafio de tirar ela, prender ela. É, e eu gosto muito de música velha, só que, tipo, ela passa a ser uma novidade, porque eu ou não escutava ela antes, ou escutava e esqueci, em algum momento ela apagou ali. Então as músicas que eu toco ali são, acho que são raras as que são novas, assim, porque no mais é tudo antigo. E músicas boas, né? Ah, legal, tem uma safra muito boa, né, de... Se você for pegar o pop dos anos 80 pra frente, assim, tem muita coisa que é legal e popular, né? Tem outros estilos, o rock, o auge é 60, 70 e 80, mas tem muita coisa. O pop rock, depois tem o nacional e o internacional, que é anos 2000. Então tem muitas canções bonitas, né, pra tocar, né? E o cenário muda muito, né? Tipo, no Brasil hoje não tem nem o que eu saiba, assim, que eu considere um rock ou até um pop que seja bom dos que sejam atuais, assim. Claro que tem muita banda que faz sucesso contínuo, né? Sim. Mas uma novidade ali que eu saiba, pelo menos... É, porque eu acho que também o mercado não tá movimentando pra isso, né? Que nem existe um mercado, assim, de música meio folk, que os caras tocam um violãozinho e cantam, mas não existe uma banda que tá saindo. E existe pouca novidade porque eu acho que também, em parte, tudo meio que já foi feito, né? Tipo, é muito difícil você reinventar um estilo, você criar um... O que mais existe hoje surgindo é instrumentistas criando jeitos diferentes de tocar, né? Mas músicas diferentes é muito raro, né? É. E o que eu vejo, não sei se é a tua opinião também, mas o que eu vejo é que as pessoas são estranhas em questão de gosto, sabe? Porque no fone de ouvido lá, elas preferem escutar uma música, às vezes um pop ou um rock, coisas boas ao meu gosto. Sim. Mas quando tá numa reunião de pessoas, elas querem escutar aquela sertanejão aí. É sempre, né? E parece que não existe outro estilo pra colocar. Se você vai numa janta ali, por mais que individualmente cada pessoa goste muito de outros estilos, naquela hora elas querem cantar o que tá na rádio, né? É muito verdade. É muito verdade. E a gente fez essa crítica uma vez, no aniversário de uma empresa, que a gente tocou mais que era rock que ele queria. E aí, ficou até aquele clima assim, tipo, pô, o cara chamou uma banda de rock pra fazer três horas e o resto da festa inteira sertaneja, né, cara? E pisadinha. Eu falei, pô, não... Aonde que isso encaixa na cabeça dos caras, né? É muito estranho. Ele talvez colocou o gosto dele, né, do contratante ali. É, pode ser também. Mas eu... Ou ele quis agradar o pessoal também. Na minha opinião, e o que eu vejo, é que a pessoa lá no seu fone de ouvido, no seu... No íntimo lá, escuta muito mais músicas boas, assim, em relação... Tipo, em ritmos de rock, pop... Coisas diferentes, né? É, até alguma MPB do Brasil, algo assim. Uhum. E... E... Mas quando tem gente perto, ou quando tá o som alto, vai ser um sertanejo universitário. Sim, é o que eu acho que o pessoal, assim... Primeiro que eu também, eu vejo que às vezes não tem uma divisão de repertório, né? Que nem quando pararam tudo na pandemia, os shows ali e tal, rolou a questão, tipo, de... O que as pessoas estavam ouvindo eram as músicas de festa. Não era, tipo... Era muito raro pegar uma coisa diferente, né? E cada vez se perde mais, tipo... A música virou esse subproduto, assim, que serve pra uma coisa secundária, né? Ou é pra dançar, ou é pra cantar, ou é pra algum... Pra fazer videozinho dançando, né? E... Dificilmente é pra o que ela foi feita, que é pra ser apreciada, ouvida, né? É... Querem 15 segundos numa música. É, exatamente. Às vezes a música nem existe, mas aquele refrão que é... O que que é aí? Se for ver em alguma estatística de... De audição, de vídeo, assim, você vai ver que ouviram tantos segundos do vídeo, né? Ah, exatamente. É mais ou menos isso. Você pega uma música pop lá no YouTube e você vai ver os mais repetidos, tá até 20 segundos. E daí às vezes pegou a introdução e o primeiro verso só, né? É engraçado, né? Tipo... O jeito que é consumido, assim... E eu acho que isso... Em partes, assim... Na maior parte não é bom, né? Porque você tá desprezando a arte. Você poderia ter muito mais, né? Você poderia crescer mais ouvindo a música inteira. Talvez se tivesse uma parte lá na frente que te surpreendesse, né? Tipo, as pessoas estão transformando em uma coisa descartável, né? É, veja as músicas antigas ali que tinham uma reviravolta no meio da música. Por exemplo, tipo o November Rain da vida ali. Exatamente. Ou até aquelas do Queen ali, tem muitas que... Nossa, sim, senhor. E você vai, de repente... Ela muda totalmente aqui. É, você vai ouvir Bohemian Rhapsody. A cada minuto é uma coisa diferente. O melhor exemplo foi o do Rick Beato. Uma vez ele falou que tem a Don't Stop Believing, né? Ele tava fazendo uma medição, assim, com as músicas atuais. Quanto tempo levava pra chegar no refrão. A pessoa do Journey? Do Journey, né? E aí ele falou assim... Cara, uma música hoje em 30 segundos ela tem que tá quase no refrão. E aí você pega Don't Stop Believing e leva dois minutos e meio pra acontecer o primeiro refrão. E quanta coisa boa e diferente tem no começo, né? Já tem o primeiro solo ali em um minuto, um minuto e pouquinho. Então, tipo, a arte no estado natural dela, né? E bom de escutar, né? Qualidade boa, assim. Tanto e tanto. Aquelas músicas aí existem há 40 anos aí, então... É, exatamente. Surgiu o Bahia em 80, 81 e ainda é a mais tocada. Sim. Em algum momento também eu introduzi umas gaitas de boca ali na minha música ali. Legal. Porque é um jeito de você fazer um solo, né? Aham. E manter a base. É, manter. Eu não sou aquela banda de um homem só que os caras ficam lá com bateria e coisa... Fazem perfeição. Até porque eu não tenho coordenação pra isso. Mas dá pra dar um diferencialzinho também. Sim, nossa. Mas eu não sou um gaitista, assim. Eu tenho uma facilidade com a música de pegar melodias dela. É igual se eu pegar um teclado, eu consigo pegar o solinho, ou até no violão, né? E na gaita dá pra você também fazer isso, né? Porque aquela que eu... Normalzinho aqui no talco é diatônica, né? Não tem todas as notas ali. Ah, sim. Mas até se o cara for bom, ele consegue tirar todas. É muito louco isso, né? Porque você pode fazer uns três, quatro bands ali, umas coisas. Mas se não... Ela é limitada ao tom, né? Tipo, quando você vai fazer blues, você tem que pegar a quinta da nota da gaita. E quando você vai fazer normal, você pega uma gaita já no tom da música. Tipo, em dó, em sol. Por exemplo, no sol, no tom do sol da música, você pega às vezes em dó a gaita, ou em sol mesmo. E lá, pega a ré, dessa forma assim. É, tipo, você vai achando os gentes ali, né? E eu tenho também essas gaitinhas em vários tons ali. E dá uma coisa legal, assim. Tentei aprender outros instrumentos ali, tentei pegar violino recentemente. Ah, legal. Mas não me adaptei. Não que não gostei. Peguei, tentei... Por ser diferente a ordem das cordas ali... Tudo muda, né? Tudo muda. Não era aquele intuitivo que nem você pegar o violão e... Eu não conheço a música, mas eu consigo tirar o solinho dela ali. O violino é diferente. O violino é tudo invertido ali, né? É muito louco. Além de ter que você... Ter a inclinação certa do arco. Mas eu gosto, eu acho muito bom o som do violino. Daí, não me adaptei e vende. Queria que você tentasse lembrar, assim, quais foram as idades com as quais você teve contato com cada instrumento. Tipo, o violão foi lá com 14 ou 15, o baixo foi com... 15 ou 16 também. Foi bem recente. Ele foi ali que nós decidimos fazer aquela banda. Eu nem tocava direito o violão. Eu sabia fazer, né? As notas, os acordes. E daí a gente foi pro baixo. Nossa. E a gaita foi na mesma época? Não, a gaita foi bem depois. Foi agora... Eu acho que... Deve fazer uns... Cinco anos, por aí. Aham. Foi mais agora. Aham. Foi mais agora. Até porque... Tipo, a gaita... É caro. São caros relativamente, né? Sim. Você consegue comprar uma gaita, às vezes, por 100 reais. Mas, às vezes, ela não é boa. É, tipo, ela vai desafinada aqui em duas semanas, né? É. Aí você compra um pouco melhor, a gente paga uns 300, no mínimo. E daí você compra lá em dó. Aí você vai ver, bah, mas eu consigo tocar nenhuma música com essa gaita em dó, né? Eu consigo fazer os toques dela ali, mas eu não consigo adaptar. Vou comprar uma em sol daí. Você vai ter que ter um estojo cheio de gaitas, né? Compre a sol, compra lá. Então você gasta. Tudo hoje é caro, né? Os instrumentos ali... Antigamente eram caros, mas hoje tem... O preço tá... Tem muitas variedades, então o preço de um instrumento bom tá muito alto, né? É, exatamente. Porque o barato já é caro. Tipo, você vai começar com o violão, você já tem que comprar um de 700 reais, né? Certo. Por baixo ali, né? E o violão, aquele cachima que a gente tinha, antigamente, eu acho que todo músico que era pobre, pelo menos, começou com esse. Exatamente. Era, tipo, 100 reais, né? É. 100 reais na loja lá. Caralho, vamos dizer, mas 100 reais naquela época, quando você viu, mas... É, ele era acessível. Era que nem comprar um instrumento de 400, 300 hoje, né? E, na minha opinião, era bom, sabe? O que que ele tinha de ruim era a qualidade de material. Sim. Ele estragava, né? A escala ali ficava toda marcada rápido. Era difícil de dar regulagem, porque não tinha o tensor, né? É, não tinha. Mas em som ele até que era bom, ele era meio flat, mas propagava bem. É, ele tinha um sonzinho. E ele era melhor do que alguns que surgiram depois. Tipo, tinha aqueles Ross. É. Que aqueles não eram... Era bem pior do que o Cachima. Sim. E às vezes o cara pagava mais caro ainda. Que, por exemplo, o Cachima tinha um braço fininho. É, é verdade. O Ross já vinha com o braço mais largo e a corda mais alta. Era uma torona, né? Tanto que tinha amigos que colocaram captação naqueles Cachima lá, né? Eles eram acústicos, né? Massa. Colocaram captação, né? Cara, muito interessante. E o Cachima era muito leve. Era. Tipo, eu comecei com o violão igual o teu, só que o meu acho que era preto. E aí, eu lembro que ele era muito fininho, levinho. E o meu, particularmente, era confortável, assim, de tocar. Ele meio que tinha uma pré-regulagem que ajudava, assim. O meu segundo Cachima era um preto daí. O modelo já era outro nome diferente. E esse eu acho que era de aço quando eu comprei. Massa. E eu lembro que mais pra frente lá, minha mãe doou eles pra umas crianças lá que eu concordei também doar. Eu já tinha outro violão, né? É, e às vezes é uma coisa que tá lá parado. Você pode ajudar alguém a começar também. Sim, pra começar é muito bom. Tem muita gente que compra o instrumento e não se adapta e depois vai vender. E às vezes quer um preço mais caro do que o novo, né? É, ou mais caro do que pagou só pra lucrar, né? Tipo, não é assim que funciona. Às vezes tem uma história interessante. Quando eu tinha lá os meus 13 ou 14 anos, eu precisava... Na verdade, eu já tinha uma pré-banda que a gente tinha ali com a agorizada, que fazia duas guitarras e um vocal e o computador fazia bateria e baixa. Daí a gente disparava os lances lá e tal. Mas teve um duelo de bandas que eu queria muito participar. E daí o gurizada não quis ir junto. E aí eu fui lá na frente de casa, tava o Rick lá e ele topou participar. E daí a gente tava naquela, qual música que nós vamos tocar e tal. Mas eu lembro que em uma tarde a gente se resolveu, assim, né? A gente escolheu. Eu não lembro nem de ter ensaiado. Você lembra de ter ensaiado? Ou quem sabe passamos uma vez, né? É, eu lembro de uma passadinha que a gente deu ali na tua casa. Porque eu acho que pegou uma música que eu tocava já, tipo Wonderwall, né? Você acabou me lembrando? E uma que você já tava bem... pra cantar bem ali, que era o Patience, né? Patience do Gaza. E daí eu acho que no Patience ali você cantou quase inteiro e acho que no final só ficava fazendo aqueles... E aí é ali. É, exatamente. E ficamos em primeiro lugar naquela categoria lá. Sim, tinha categoria single, dupla e tinha banda. E aí a gente conseguiu ficar em primeiro na categoria dupla. Foi bem legal. Foi bom. Eu nem lembro quem foi. Foi no Clube dos Idosos lá no... No Clube dos Idosos. Flora da Maçã. Porque eu participei de outros desses duelos de banda aí. Tipo, foi na Freber Guinness algumas vezes. Eu participei lá também. Sempre tinha antigamente, né? Sim. Mas agora parou, né? Não sei o que aconteceu. É, eu acho que os clubes que promoviam isso, né? Que era o Interact e tal, eles não estavam mais na ativa, né? E acho que ganhamos 200 reais, né? É verdade. 200 reais dividimos em dois. Era um dinheiro bom. Era que nem 300 hoje, né? Sim. Não, foi bom. Foi legal pra caramba. E daí até nós combinamos... Acho que depois que você tinha vindo pra cá já... Me falou pra gente tocar de novo e aí acabamos nunca tocando. É verdade. A gente acho que não teve outra oportunidade pra se juntar, né? Mas foi muito legal, assim. Tava olhando que eu acho que eu sou 10 anos mais velho que você. É Redondinho 10? Você nasceu em 96 ou... 97. Ah, então dá... 11? Dá 11. Mas... Mas eu morava lá na frente da casa da tua, desde que eu tava na 5ª série. Massa. E isso foi lá em que? Não lembro. Em 97, por aí. Foi quando eu nasci. Então foi o ano que você nasceu. Em 97 mesmo. Eu lembro que você já morava ali na frente de casa e tal, né? E muito legal. Sempre te via tocando e tal e dava uma passada e você tava tocando violão. Eu falava, massa pra caramba, né? E eu lembro também em algum momento, não sei em qual momento ali, que você começou a fazer bastante barulho em casa, né? Tipo, guitarra já. É, você também tem bateria. Um podcast que o pai te deu a guitarra ali, né? Eu lembro. Eu não lembro dele ter te dado, mas eu lembro da época em que você começou a fazer tocar guitarra e bateria e tudo lá. Era uma barulheira. Bem na frente, na casa da minha mãe ainda, né? Hoje é lá na tua avó, na frente da casa da tua avó. É, e o meu quarto passou a ser o da janela da frente da casa, que dava reto na casa de vocês, né? E eu lembro, lembro dele. Mas eu nunca me incomodei, porque eu também sempre gostei de música. É, e às vezes é um momento que você já tá ali acordado, você não necessariamente tá te incomodando, né? Tipo, é foda pra quem vai assistir televisão ou pra quem vai dormir, né? Alguém eu devo ter incomodado, mas nunca reclamaram. Não, é assim também, nossa. Mas eu lembro de você lá, eu lembro de você com o violão também lá, sentado naquela escadinha lá da frente da porta. Hoje eu não sei se ainda é assim, né? Acho que até não dá. Mas bem na frente daquela porta aqui, a cozinha tinha uma escadinha ali, um degrau, né? Aham, tem lá, hein? Lembro de você sentado. É, volta e meia eu tava ali por fora. Eu lembro até que tinha, antes de eu ser músico, assim, antes de eu começar, tinha o João Paulo, que era um guri que tava pela rua ali, que era nossa amiga. Ah, sim, o João Paulo, o Bananinha. O Bananinha. Esses dias eu reencontrei ele, cara, muito bom de ver ele. Ele tem uma vibe assim que ele te deixa alegre na hora, né? Acho que ele mora lá em Itajaí, eu acho, né? Itajaí, eu acho que ele vem de vez em quando. Já faz um bom tempo, cara. Eu acho que ele foi embora da nossa rua ali, ele foi embora quando ele tinha uns 12. Ou 11, alguma coisa assim. E aí depois ele foi embora da cidade, né? Foi pra lá com o pai dele e tal, né? E eu lembro que a gente brincava de fazer banda no pátio da casa. Vocês devem ter visto alguma vez nós tocando bateria. Eu acho que uma vez escreveram no post lá, escreveram o João Paulo e Vini. Isso. Eu não pensei, mas não. Acho que foi o Rafa, o Rafa que escreveu o Jean, Banana e Vini. Acho que sim, Jean, Banana e Vini. Eu sei, eu lembro disso. Tava escrito de verde, eu acho que era. Muito bom isso, cara. No post lá. Nossa, o que a gente brincou naquela rua, cara, foi muito legal. Assim, você tava sempre ali com nós, né? Eu tive infância ali também, mesmo que eu já era mais velho. Ainda tinha outros velhos ali, né? O Felipe, o Davi, o Nene. É verdade. Nós brincavamos muito na rua. Legal demais, né? E quando juntava, às vezes juntava a galera de duas quadras ali, né? Sim, da rua de trás lá. Ah, muito massa, né? Aquela rua ali, as crianças brincaram nela. Hoje não tem mais brincadeira. Até eu acho que a maioria das crianças não brinca em rua, né? Não. O pessoal não deixa mais e a criança tá distraída com outras coisas, né? É, o mundo mudou também, porque hoje tem muito mais carro passando na rua. É. E também tem muito mais coisa que atrai a criança pra ficar dentro de casa. Eu não julgo as crianças tanto hoje, porque se eu tivesse essa tecnologia, talvez eu ficasse trancado. Não ia querer sair, né? Porque não tinha videogame. Sim. Ou se tinha, não era tão interessante. É verdade. E hoje não, né? Internet, jogos ali que o cara fica numa imersão. É, eu tenho o que dizer também. Tipo, eu fui criança de brincar na rua, mas depois dos meus 12, 13 era só no computador. Tipo, um pouco porque não tinha aquela turma e eu ainda às vezes brincava na rua, mas tipo, era mais interessante jogar um jogo, daí depois a gente podia jogar online, tinha umas coisas interessantes, assim. Na época, né? Eu jogava, jogava bats. Pá, isso era muito legal. Eu presenciei algumas, algumas partidas. Eu ganhava bastante, era bom. É, mas a música mesmo naquela época pra mim ficava bastante na igreja, mas eu nunca tive problema em tocar músicas que não fossem da igreja, sabe? Eu não acho que tem problema. Tem gente que sempre diz, ah, você toca outras músicas. É, eu acho que tem uma separação e, na verdade, assim, a interpretação da música, ou se uma música te faz bem, ela não tem que prejudicar um outro lado, né? Tipo, o importante é você consigo, né? Você tá consciente que, tipo, você não tá fazendo mal pra ninguém, é uma música boa, né? Tipo, essa é a consciência. Inclusive, daí, uma época ali, eu comecei a tocar e cantar de violão só, né? Nas igrejas, nas igrejas de assembleias lá. Ah, legal. E toquei, acho que em todas as assembleias lá da época. Isso foi em 2010, por ali. Massa. Uma coisa que eu vejo, o Renato é um cara muito bom pra nossa região. Sim. Ele ficou aqui, eu acho que ele decidiu... Não, vou estabilizar aqui. Eu tenho certeza que foi por opção. É, porque ele, potencial, muito maior. Mas você também é um músico muito completo, né? Eu tô tentando. O cara que pode pegar, que eu acho que evoluiu mais do que os professores, assim, né? Que normais, assim. É, tipo, é que às vezes o cara... Eu acho que eu aproveitei, assim, não aproveitei como eu deveria, mas aproveitei bem, assim, o meu tempo de jovem, assim. E daí ali você rende mais na adolescência. É, é verdade. Porque hoje, por exemplo, que nem eu falei, eu peguei o violino e desisti. Mas talvez se eu pegasse lá no começo, eu teria aprendido. É, tipo, às vezes lá com mais paciência, com mais tempo. Mas o que tu tava dizendo ali é que... Você tava pensando em uma época em desistir, assim, coisa da música ali, viu? É, eu na verdade tive umas crises, assim, de... Outros problemas, né? Eu tinha uma depressão e tal. Daí depois eu fui entender os problemas que eu tive com meus pais ali. E daí até ia mal na escola. De uma época eles cortaram os instrumentos e eu enlouqueci. E aí teve todo um esquema, assim, tipo, uma fase ruim, né? Mas eu nunca pensei em largar, assim, cara. Eu tava, assim, só numa... Só meio pra baixo. Mas eu não andava, assim, até a coisa começou a andar quando eu tinha 16, que daí eu comecei a tocar fora e tal. A música é difícil, né? É difícil. É muito parecido também com o esporte. Porque você vê as pessoas até que jogam muito bem e tal, mas não tem oportunidade, não vão continuar. E a música, aqui na região, inclusive, né? Ainda que você pegou um nicho muito bom, né? De tocar em festas ali e tal. E freelance em outros locais. Se o cara quiser fazer, assim, vamos fazer uma banda e vamos tocar, aí é difícil. Então ele não toca, né? Aí é difícil. Ainda mais que, tipo, o formato banda meio que mudou, né? Uma vez a banda era aquela barulheira que você sabia que qualquer banda ia ser um estouro, né? E hoje todo mundo toca baixinho, porque os lugares exigem e as festas acabam cedo, né? Tipo, tudo mudou, né? E eu, na minha juventude lá, o que ajudou também muito lá em Freiburg, tinha bastantes espaços, assim, pra bandas. Eu lembro que teve uma vez lá, na frente de onde é o Big Bon, hoje, ali na rua Arnoldo Frey, colocaram um palco lá pras bandas. Tinha aquela banda Meteora, não sei se eu lembro ali, tinha o Gêmeos e mais. Muito massa. Exato, mas era tudo contemporâneo ali e nós íamos lá tocar a música da igreja, né? Tipo, mas era um rock, porque nós tocava Oficina, né? Resgato, essas... E nós tirávamos bem certinho aquelas músicas lá. Na época tinha o Éder e o Michael, né? O Michael mora lá no Canadá. Mas ele era muito bom, os guitarristas se tiravam bem ali, né? O Éder, eu me lembro, eu até sigo ele. O Lucas era o baterista. O Lucas morou na mesma rua nossa ali. Ah, é verdade. Um pouco pra cima. E era o baterista. Hoje, até hoje, me veio uma lembrança no Face, acho que três anos ou quatro atrás. Nós fomos lá em Lages gravar uma música. Eu, o Lucas e o Samuel, um toca baixo. Massa. Foi pago pra uma moça lá fazer um clipe lá, fizemos uma igreja antiga. Ah, legal. Mas a música sempre tá ali, né? Sim. Por mais que eu não seja profissional, é uma coisa de um hobby paralelo. É, você só não vive da música, mas tipo, você vive pra isso também, né? Muito bom. E a música eu acho que todo mundo deveria seguir, porque você tá em casa, você escuta a música, te acalma, você escuta a música pra correr, te anima, você... É tudo. Total. Existe muito também de memória auditiva, né? Sim. Aquele negócio que você tá lá, escuta aquela música e você lembra de outra coisa. É, exatamente. Um momento, né? De alguma coisa assim. É, muito bom isso aí. A gente... A música, ela também é saúde. Você precisa pensar que, tipo, às vezes, tipo, você não tem nada. Você tá ali perdido e tal, né? Você tá num momento difícil. Você ouve uma música, ela já, às vezes, já te traz pra frente. Ou, às vezes, ela te joga de vez. Daí você descarrega e, daí, no outro dia, você já tá bem de novo. Então, a música, ela... A gente tem que prestar, dar mais valor a ela, né? Eu digo, a maioria das pessoas não faz isso, assim, tipo... É uma coisa que ouve como pano de fundo pra qualquer outra coisa. Mas a música, ela merece essa atenção. E a gente, talvez, tenha deixado, depois que surgiu o videoclipe, né? A música já ficou em segundo plano porque o primeiro tinha que ter o vídeo, né? E aí, beleza. Mas eles estavam andando juntos. E hoje a gente se perde, assim, e tal. E eu digo pra vocês, assim, quem não é músico e tá assistindo, busque prestar mais atenção na música. Você vai se surpreender, assim, com o tanto de coisas que ela pode te proporcionar. E é muito agradável, muito legal. Então é isso aí, gurizada. A gente vai fazer um som agora pra vocês aí. Deixamos tudo preparado. Vamos botar aí os melhores trechinhos do que a gente conseguiu fazer. E muito obrigado, Rick. Obrigado pela presença aí. Tamo junto. Valeu, Rios. Prazeraste ter aqui. Foi muito bom vir aí também. É isso aí. Um abraço pra galera. Abraço. E é isso aí. 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 E é isso aí.